Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus escultura E formada como ardor da alma da mais linda flor De mais ativo louro que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e velha O teu coração junto a meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do avanto Peito teu, tu és a forma ideal, estátua majestral O alma perenal do meu primeiro amor Sublime amor, tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todos os corações São sepultas de um amor O riso feiador em sandalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sol de flor És lá de estrela, é mãe da realeza És tudo, enfim, que tem de velho Em todo o resplendor da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te aqui não é sempre amarte Ô flor, meu peito não existe Ô meu Deus, é quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar E esperar em conduzir-te um dia pelo altar Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De dor e receber a unção da tua gratidão Depois de remir meus desejos E nuvens de beijo e desenvolver-te A medo é o padecer de todo o fenecer A medo é o padecer de todo o fenecer